Carlos Gotardi Mau, qual seria o seu top 5 achismos que você mais gostou? E qual seria o top 5 dos achismos que não gostou muito? Sou seu fã e te acompanho desde os tempos do CQC Você é gigante Carlos, obrigado Sobre ser gigante, cara Eu vou falar um bagulho assim, cara Eu juro, cara Hoje eu me emocionei, mano, com esse moleque Juro pro Deus, cara Eu me emocionei com o Defante, cara Olha que do caralho, cara Eu tô impressionado como esse moleque tá foda, cara Eu vou falar dos achismos Mas eu fico muito feliz porque Tipo, o Carlos falou Pô, você é gigante Eu fico muito feliz assim, de coração mesmo De encontrar pessoas que curtem o meu trabalho E entendem uma parada que é fundamental A essência da bagaça que faz a coisa acontecer Quando você vê um comediante mudando muito o seu rumo Tentando agradar muito, cara O cara tá meio perdido Ele tá tentando E é isso que eu acho foda, cara Eu fiquei feliz de ver esse filha da puta Desse Defante Casimiro É um cara que acreditou na essência E a galera foi na essência do cara Então não tem muito o que inventar Faz o que você acredita Dos meus achismos Os meus top 5 foi Eu vou ter que botar em primeiro lugar o da Cunha Porque foi o que resolveu a mudança do meu canal Eu peguei o da Cunha um dia Ele, porra, eu nem sabia quem era o da Cunha Foi o Marcão que falou Mano, pega esse cara aqui que ele tá bombando numa bolha Nunca tinha ido em podcast nenhum 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 Eu peguei ele, botei Deu 30 mil ao vivo Assim, pá Falei, caralho Descobri a Pérola Que merda é essa? E o da Cunha foi um cara muito legal E a partir dali ele foi em todos os podcasts Então ele é muito grato também Sempre quando eu encontro ele Ele sempre me dá um salve muito maneiro Primeiro lugar foi esse Assim, vou botar dos top 5 Dois Eu vou botar, obviamente O da Aeromoça Que foi um que mexeu muito comigo O da Aeromoça que foi Cara, vai ser difícil eu falar os top 5 Vamos lá O da Aeromoça pra mim é muito foda Porque ela conta coisas assim Que eu nunca imaginei Do universo da aviação Porra, eu gosto de quase todos, cara Vamos lá Três Eu vou botar o do Rafael Ilha Eu vou falar por quê Porque eu tenho uma coisa na minha... Puta Ai Eu vou botar do Rafael Ilha e do Igão Do Podipá ao mesmo tempo Por quê? Porque eu sempre tive essa vontade De entrevistar as pessoas Por outros temas Porque senão... O que eu sempre percebi? Assim, você vai entrevistar uma pessoa Essa pessoa já tem uma resposta pronta Sobre aquilo que ela sabe ou imagina Que você vai conversar O Igão Do Podipá Que todo mundo conhece Que é um moleque que tá bombado Eu conheci o Igão Sabendo que ele tinha trabalhado no McDonald's Eu fico muito feliz em ver essa geração Eu juro por Deus Eu falo isso com toda... Com toda a generosidade Que eu poderia falar De ver uma geração, mano Os moleques tão milionários Milionários O moleque ganhando dinheiro E os moleques eu vendo Que o moleque começou na merda Aprendendo Fazendo coisa Indo no meu show Me acompanhando Acompanhando o Danilo Acompanhando o Rafinha E hoje os moleques tão bombando O Cossiello Era fã Do CQC Do Pânico O Defante O menino lá O Igão E eu conheci o Igão Da época Do McDonald's Que ele fazia Conteúdo Meio falando mal do McDonald's E eu queria entrevistar o Igão Não pra falar de podcast Não pra falar de funk Não pra falar de quebrada Pra falar de McDonald's Então foi ali Que eu tive um momento De uma epifania Que eu falei Cara, e se eu entrevistar as pessoas Por outros motivos Da onde veio o lado B Dessa pessoa Porque eu acredito que Quando você tem 14, 18 anos Ali É onde você define O que você vai ser no futuro Então Por que o Rafael Ilha Eu falei Porque o Rafael Ilha Sempre falou sobre Fazenda Sobre sucesso Mas ele nunca falou Tão a fundo Sobre o vício dele em droga Então O do Rafael Ilha Vamos lá Da Cunha Pelo barulho A Aeromoça Pelas curiosidades Rafael Ilha E ao mesmo tempo O do Igão Pela profundidade De um tema Que eles nunca falaram Tão abertamente E eu me lembro Que muita Cara, tem um amigo meu O Arthur Preciso falar O sobrenome Mas o Arthur Ele me mandou uma mensagem Ele falou Mal Eu vivi o problema Do Do Rafael Ilha E eu tô chorando Sem parar Assistindo esse achismo Eu vou mudar minha vida Ele resolveu Mano Sei lá Se ele parou De usar droga Só sei que ele mudou Alguma questão nele ali Por causa do achismo Então pegou pessoas Foda Aí eu vou botar em quarto Eu vou botar no mesmo lugar O Rafael Ilha E do Igão Aí em quarto lugar Eu vou colocar Com certeza O do padre Porque foi um O padre É uma parada Que eu queria entrevistar Há 10 anos Eu sempre quis entrevistar um padre Eu falava A Bia É muito responsável Pelo sucesso desse programa A Bia Pavel Que tá comigo há uns 7 anos Eu falava Bia eu quero um padre Bia eu quero um padre Eu quero entrevistar um padre Porque eu quero entender Como é que são as particularidades De um padre O que um padre pensa Como é que é a vida do padre E tal E quando eu pergunto pro padre Se ele bate punheta E o cara responde Abertamente Profundo Eu falo Maluco Chegamos num lugar Que eu sempre quis chegar Do caralho A mente humana De um padre E em quinto lugar Eu vou colocar um Que assim Que mexeu muito Com a minha cabeça Muito, muito, muito De um lugar Que eu não imaginava Foi o da Aline Prado A Aline Prado Que é minha amiga Trabalha na rede de TV Trabalha, né Ela foi repórter policial Durante muito tempo É uma menina preta Nascida em favela E ela conta tudo Sobre favela E minha cabeça Fez assim, ó Pum Principalmente Quando ela me conta Como é que funciona O sistema dentro De uma favela Por que que as pessoas Entram no tráfico E o cara Maluco É muito Foda De eu sair meio chorando Até Todos eu gostei Agora tem os 5 aí Que eu não gostei Eu vou jogar a real Assim pra vocês Vamos lá Os que eu menos gostei Os achismos Que eu menos gostei Cuidado A pessoa vai ficar triste Algumas pessoas Você acha? É, pode ser Pode ser, né Cara, teve uns 3 Que eu não coloquei no ar Ah, tá Teve 3 Que eu não coloquei no ar Porque Eu senti que A pessoa tava muito montada Tem muita gente Que entra em contato comigo E fala assim Maurício Vamos fazer um achismos Vai ser do caralho Eu falo Pô, vou chamar Teve uma menina Que eu chamei Que era assexual Né Ela entrou em contato comigo Pô, eu queria falar Porque eu sou assexual Falei O que que é assexual? É uma pessoa que não Transa Ela não tem tesão Nem homem Nem mulher Em nada Ela Falei, vai ser interessante Aí eu fui entrevistar ela Ela já tinha transado Na mesma mês Que eu entrevistei ela Falei, mas Você não é assexual? Aí eu sou assexual Mas às vezes eu transo Falei, porra Mas então você não é assexual? Porra Aí eu fui fazendo umas perguntas Parece que eu tava entrevistando Uma menina Que às vezes Pegou um tema Na Wikipedia Parece que eu tava entrevistando A Emily Hoje eu não quero transar Eu não transo Falei, você não é assexual Asexual é uma pessoa Que nunca transou Você descobriu um termo Transou três vezes Mas transa pouco Uma menina que transa pouco Não é uma menina assexual Eu queria entrevistar Uma pessoa que nunca transou Uma pessoa virgem Uma pessoa que não gosta de transar Não quer transar Isso é do caralho Mas não Ela diz quando eu transo Falei, então você não é assexual Essa daí eu tirei Falei, nem vou botar Não vou perder meu tempo Botando aqui Porque, porra Achei que ia ser ruim Pra audiência Pra galera que acompanha E gosta Porque eu sempre tento botar assim Se eu botar no ar É porque no mínimo Vai ser interessante Você vai gostar Dois Teve um cara Que eu entrevistei No começo do achismos Que ele era Ele era fotógrafo Falei, cara Fotógrafo Vai ser legal Fotógrafo de mulher pelada Só que, cara Ele tava tão 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 Blindado Engessado Com medo de falar Que eu falei Não vai render A graça do achismo É quando você vem aqui Pra se soltar Pra falar o que acontece Mas às vezes eu entendo também Que as pessoas Elas ficam com medo De falar algumas coisas Porque tem um emprego Em risco Aí eu falei Ah, não vou botar Porque eu posso prejudicar o cara O cara ficou com medo E tal Três Teve um cara O Elcio vai saber O Elcio pegou Umas duas bombas Que eu entrevistei Um foi um cara Que veio aqui Que ele era O motorista Das celebridades Puta caralho Eu já conheci esse cara O cara é do caralho Eu conheci ele Uma vez Que eu fui fazer um podcast E o cara que me levou Ele era o Uber E ele falou Pô, já trouxe Não sei quem aqui Já trouxe Eu falei Cara, se eu toparia Fazer um achismo O cara toparia Se eu falaria As paradas Eu falaria Trouxe aqui Eu falava E aí No dia o cara falou Fulano já usou cocaína No meu carro O outro já comeu Um cu de não sei quem No meu carro Eu falei Caralho, esse cara Tem muita informação Eu falei Se toparia Lá no meu programa Falar disso O cara falou Toparia Toparia Mas eu não posso Falar o nome das pessoas Eu falei Não precisa falar O nome das pessoas Só fala o que já aconteceu Cheguei aqui Eu falei Já aconteceu muita merda No teu carro Não, mas nunca aconteceu Né Aí eu falei Mas aí Quem já entrou no seu carro Muita gente Fiu que já entrou no teu carro Ah, muita gente boa Foi assim Fiu O que aconteceu aí Ah, eu já dei carona Pra muita gente importante Já dei muita carona Pra muita gente importante Me diz uma pessoa Mas você já deu carona Ah, muita gente Tipo quem Ah, o pessoal todo aí Que tu conhece Leonardo Já dei Como é que ele era Gente boa Falei Ah, mano Não vai render O cara não quer soltar Não vai render Então não vou Botar o cara aqui Porque tipo Eu quero pegar um cara que fale Tipo o Copi Túlio Que eu entrevistei Que é o cara que Ele era o guarda-costas Das celebridades e tal Ele tem muita história interessante Foi legal Agora o cara não Né E teve um que foi um cara Que eu trouxe aqui Cara Fiquei com uma dó Do cara Eu falei Não vou botar Pra não foder o cara Foi um cara que travou aqui Eu não lembro Foi com você Que eu fiz Mas que não Foi com o Marcão Quem foi o cara careca Qual que era o tema Maçonaria Não era maçonaria É, eu trouxe um cara aqui O cara entrou em contato comigo Ele falou Cara Era um assunto muito interessante Não vou lembrar agora Mas maluco Eu chamei aqui O cara no meio da entrevista O cara tava tremendo 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 Não Podemos fazer de novo Aí eu comecei de novo O achismo Eu fui legal Bebi uma água com o cara Mas o cara tava tremendo Eu falei Cara, se eu botei esse cara no ar Esse cara vai perder o emprego Porque vai ser uma Sei lá Vai ser meio ruim pra ele Aí eu cortei E eu resolvi não botar no ar Então assim Acho que esses foram os top 5 Que foram bem ruins A maioria eu acho muito bom A maioria eu acho muito bom mesmo Que depende muito do tema Do que as pessoas estão interessadas em assistir Mas Não tem nenhum achismo Que eu assisto Assim que eu falo Ah, isso daí é ruim O que tá no ar eu gosto É isso daí É isso aí E aí Eu faço um